Como o meu nome foi citado aqui na internet, estou aqui através desta minha postagem para esclarecer algumas coisas. Muitas pessoas que estou vendo por aqui que se dizem ter saído do sistema, ao meu ver, ainda continuam sendo muito, muito sistemáticas. Mas essa mentira, essa mentira aí a respeito dessa descendência da serpente já está sendo revelada. A mentira a respeito de que os ilusionistas são os verdadeiros... Você quer ver uma coisa? Por exemplo, com muito carinho a gente vai vendo também, não vamos desprezar os irmãos. Vamos dar aqui um pouquinho também de atenção. O Tobé de Paris, ele diz assim, vocês é que parecem estar promovendo os poderes de Satanás mesmo. Você veja que enquanto o Massifadão de Illuminati, esse mesmo Tobé não falou nada. Não, esse irmãozinho, esse irmãozinho Tobé, eu já estou observando esse irmãozinho Tobé há um tempo. Esse irmãozinho Tobé aí é um irmão muito especial, né irmãozinho Tobé? É um irmãozinho muito especial, está sempre aí nos nossos vídeos, os comentários do irmão Tobé sempre estão presentes aí. A gente sabe perfeitamente que o irmão Tobé foi uma das pessoas que te ajudaram, Edinho, a te eleger como juiz. Então você tem que ter consideração pelo irmão Tobé, que ele é uma pessoa muito legal. Essa senhora, por qual eu agradeço todo o seu carinho, pessoalmente eu tenho o grande prazer de não a conhecer de lugar nenhum e de nem saber quem é. As únicas postagens que eu pude fazer nos vídeos foram apenas quando eu senti que as coisas estavam saindo do limite do razoável. Enquanto a ajuda que dizem eu ter dado, jamais ajudei a algum religioso através disto aqui. Apenas me doí no início quando vi uma pessoa desesperada, fazendo vídeos, quase chorando, preocupada, anunciando que uma besta já tinha tomado lugar no trono e que, pelos vistos, era o princípio do fim. O conselho que eu dei nesse momento era para não ficar se preocupando com essas coisas e se afastar da internet e conseguirá muito mais tempo à sua própria família. Vamos dar continuidade ao lado da nossa palestra. Vamos dar continuidade aqui ao Papiro, porque tem muita gente querendo saber da verdade, tem muita gente querendo saber que está sendo enganado, querendo saber realmente o que está acontecendo. E essas pessoas que a gente tem que dar crédito, né? Não, então, mas é por isso que eu aproveitei aqui o comentário dele, que vai ajudar muito, irmão. Sim, claro. Olha, olha só. Porque ele está incluso, ele está incluso numa estatística. A escritura fala que haverá pessoas que não concordarão com a sã doutrina, com as verdades, existem pessoas que as escamas não cairão dos olhos. Então, se não existissem pessoas assim, então a escritura estaria mentindo. Então, o irmão Tobi está até ajudando a gente, provando que, de fato, a escritura é verdadeira, que ela tem respaldo, sim. A minha ajuda é tão importante, tão importante como isso, que acabaram me bloqueando. Mas o interessante que eu achei na colocação do irmão, que está me ajudando muito, que agora eu gosto muito de responder algumas questões assim, é que Satanás, ele não tem o poder dos ilumináticos. Os ilumináticos são mais fortes, é Satanás. O pior que é, um precisa do outro. Um precisa do outro, sabe por quê? Porque os gentios que estão descritos na escritura, eles estão na plenitude deles, não é a serpente que está na plenitude. A plenitude da serpente, da descendência da serpente, vai ser durante o período do apocalipse. Principalmente quando forem soltos esses seres que estão lá no subterrâneo, que a eles vai ser dado o poder de matar mesmo os seres humanos, de atormentar os seres humanos. Aqui hoje está demais a minha rua, viu? Está um movimento terrível. É porque aqui não é feriado não, irmão, Edson, sabe? Aqui é feriado, aqui é feriado. O irmão, o irmão, então acontece o seguinte, acontece o seguinte. Você já viu alguém falar que Satanás, ele vai matar 90% da população mundial? Imagina, né? Então os ilumináticos estão mais poderosos que Satanás, irmão. Do que ele, sim. Ela não é verdade. Os ilumináticos estão mais poderosos que Satanás. Então quem é que vai ter medo de Satanás, irmão? Está todo mundo pisando na cabeça dele. Exatamente, porque afinal de contas, o interesse de Rassatã, é apenas fazer com que as pessoas bebam, fumem, se droguem, se prostituem, que assassinem os outros, que se embriaguem para atropelar, para bater um carro com o outro, para o máximo de pessoas morrerem. Então esse aí é o único interesse de Rassatã. O resto é os ilusionistas que têm interesse em matar 90% da população. A prioridade de Rassatã é muito pouca. Quer apenas concluir perguntando a essas pessoas que se dizem ser usadas pelo Salvador? Quem são elas para julgarem os outros? Que antes de se indignarem, convém saber se são dignas. E sobretudo, o mais importante, a essência de tudo. Onde é que está a vossa mensagem de amor ao próximo?